Académico regressa às vitórias depois da derrota nos Açores, o triunfo no Fontelo frente ao Souzense. Tondela perde em casa e atrasa-se na luta pelos primeiros lugares, derrota por 1-0 com o Portimonense. Penalva do Castelo venceu a Vanca e a equipa de divisão melhor classificada na 3ª Divisão. Na divisão de honra de divisão, Canas e Senhora venceu e continua isolado na frente. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Sofrida mais merecida a vitória do Académico Vizeu frente ao Souzense em partida da 7ª jornada da Série Centro da 2ª Divisão Nacional. Bruno Loureiro marcou aos 39 minutos o gol que deu os 3 pontos aos vizenses e deixaram o Académico na 6ª posição da geral com 11 pontos, a 2 do líder que é agora o Anadia. Depois da boleada sofrida a meio da semana nos Açores frente ao Operário, o Académico conseguiu o regresso aos triunfos e continua na luta pelas primeiras posições. Topo da classificação que teve alterações importantes com Coimbrões e Simfãs a empatarem os seus jogos frente a Turizense e Espinho respectivamente, sendo alcançados por Anadia, Operário e Benfica de Castelo Branco. São 5 as equipas no 2º lugar com 13 pontos, logo a seguir o Académico de Vizeu isolado no 6º lugar com 11 pontos. Na próxima jornada, a 8ª na 2ª Divisão Centro, o Académico vai ao Bustelo e o Simfãs recebe o Coimbrões. O Desportivo Tondela perdeu por 1-0 com o Portilonesse no regresso ao seu estado e depois de 3 jogos fora de casa. Um gol na 2ª parte para os Aldervios dictou a derrota dos Tondeleses que assim desperdiçaram uma oportunidade de se aproximarem da frente, sendo mesmo ultrapassados pelo Desportivo das Aves que derrotou o Braga B e assim subiu ao 8º lugar. O Tondela está na 9ª posição com os mesmos 18 pontos com que se apresentou à entrada desta 12ª jornada. Na próxima semana, o Tondela vai a Matosinhos defrontar com Leixões que ocupa o 10º lugar com menos 1 ponto que os Tondelenses. No Nacional de Futebol da 3ª Divisão, na Série C, o Penobre do Castelo venceu a banca por 1-0 e mantém-se no grupo dos 6 da frente com 11 pontos, a 7 do Salgueiros que se mantém no topo e que nesta jornada venceu em Castro de Airo parada por 2-1. Jornada 7 onde a Sampedrense conquistou mais um ponto ao empatar a um golo na deslocação ao União de Lamas, numa onda onde o Oliveira de Frados foi goleado em Grinjó por 4-0. Parado, Oliveira de Frados e Sampedrense estão no grupo dos 6 últimos da geral. Quanto à Série T, o Mortágua perdeu por 2-1 em Sernas e continua no último lugar da classificação com apenas 2 pontos em 7 jogos. Dada de novo na frente na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, Canas de Senhorim, Castro de Airo e Moimenta da Beira venceram e mantiveram as posições com que chegaram a esta 7ª jornada da principal divisão do futebol distrital em Viseu. O Canas de Senhorim continuou líder com 18 pontos e nesta jornada venceu o Campinha por 1-0. O Castro de Airo venceu em Fornelos por 4-1 e o Moimenta da Beira foi ganhar resente pelo mesmo resultado. Quanto aos resultados completos, Taroquense 2, Visão e Benfica 1, Paivense 2, Sporting da Beira 0, Rezende 1, Moimenta da Beira 4, Sátão 0, Mangold 0, Canas de Senhorim 1, Campinha 0, Voslenses 1, Silêncio em 0, Lusitano 2, Moelos 1 e Fornelos 1, Castro de Airo 4. Estão contadas as principais histórias do desporto por agora. Daqui a uma hora, estou de volta. Atenção do Espanhol Atenção do Espanhol Atenção do Espanhol